Jogos Cancelados Experts. Quer jogar no Hard, né? Senhorita, se bota no seu lugar. Qual foi o primeiro console da Nintendo a não ter um jogo da série Metroid? Como você tem dessas coisas aí? Achei errado, achei muito divertido. Bem-vindos ao Jogo Show. Quando eu digo jogo, você diz... Show. Continuando com o nosso participante Rafael Kina. Foi bem na primeira fase. Fez esse tanto de pontos aqui na primeira fase. Olha que maravilha. Tá preparado? Eu vou explicar as regras pra você. Ok! Rafa, na segunda fase você tem que usar os seus sentidos. Audição, visão, tato e quem sabe o paladar. São dez perguntas de novo e você pode escolher três vezes cada categoria. Capa, objeto, música ou vídeo. E cada vez que você acertar em sequência, aumenta o seu combo e faz a próxima pergunta valer muito mais. Uhul! Mas se você errar alguma, adeus combo. Depois das cinco primeiras perguntas, você pode decidir quando parar, mas tem que escolher muito bem. Porque se você errar, você perde todos os pontos acumulados na fase 2. Tipo show do milhão. Fica muito difícil e você ainda tem três dicas e um warp, beleza? Beleuza. Preparado? Naquelas. Pode escolher a categoria. Vou escolher... Música. A gente vai tocar dez segundos da música pra você. Você pode acertar só o jogo ou especificamente onde ela toca no jogo e você ganha um bônus. Sol na caixa, DJ! Hahahaha! Essa é a música de encerramento de partida do Play of the Game do jogo Overwatch. Oh, louco! Parabéns! Próxima escolha, próxima categoria. Música. Tá bom, próxima música. 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 Pela cara! É... Eu vou chutar... Ó! Antes? Não, eu vou chutar... Super Metroid. É a música de abertura que mostra a baquete cinizinha. Parabéns! Acertou de novo. Ó, mas eu ia falar que você tem dica Não fica se você não se controverte Próxima categoria Vídeo Eu sei qual é o jogo Eu mesmo não consegui ver direito daqui Pode chutar se quiser, tem dica O jogo é Last of Us E eu imagino que seja a parte Em que você encontra O irmão do Joey Junto com ele e vocês vão andar de cavalo Muito bem Categoria na tela Qual é a próxima Só pra gente saber como é cada uma, né Porque eu também não sei É capa, e aí não aparece nada Aí é a capa de invisibilidade do Harry Potter Eu vou te mostrar uma capa modificada Se você acertar o nome inteiro do jogo Você ganha um bônus Mas se acertar parcialmente ou só a franquia Você continua apontando do mesmo jeito, sem o bônus Jesus amado Deve ser algum jogo de PC que eu não conheço Deixa eu ver Tem uma mulher Do mal E tem uma estação espacial Ela tem uns cílios estranhos Deve ser um jogo Na mesma pegada Na época Do Do Deus Ex Teve o Deus Ex Teve o outro Como que é o nome? Eu quero... Você tem três dicas e um pulo Quero uma dica Opa, dica Vou ler pra você Um dos pais de Bioshock E do gênero de Immersive Simulator Eu não sei Qual o nome Eu acho que é aquele jogo que teve um remake recentemente Que caralho? Como é que é o nome do jogo? Prey O que é? System Shock 2 Tudo bem, você não tinha passado a quinta pergunta Então você não perde os pontos da fazenda Aí eu perco o meu bônus A quinta pergunta, hein? É... Objeto Porque eu não escolhi essa categoria aí Segura aí que o objeto já vai vir do céu Eu... Eu... Eu tenho... Piolho A gente vai te dar um objeto na sua mão Você que adivinha o que ele é Sem roubar Uhum Pronto? Só um pouquinho Vai Ó, lembrando que você tem duas dicas aí Num pulo É um objeto de jogo Isso daqui? Isso vale como uma dica? Não, eu digo Todos os objetos são de jogos É isso Ele pode me dar o rolo de presente, entendeu? Chama jogo show Se não for um cartucho de alguma coisa O que não parece ser Porque não tem Entradinho aqui embaixo Mas parece um protetor de cartucho Quando você quiser chutar Me avisa É porque eu não sei Eu tô sentindo um negócio aqui embaixo Mas eu não sei se é um encaixe Ou se é alguma coisa pra abrir Um protetor de cartucho Não vão quebrar também, né? Ah, eu acho que é um... Assim, conhecendo os objetos dessa casa Deve ser o cartucho de adventure Toca então, parabéns Pode tirar a venda Aí, ó Olha só É Eu ia te falar que se você acertasse cartucho Você ia ter a pontuação, mas não o bônus Rafa, a gente tá na sexta pergunta Significa o quê? Que você pode escolher parar Se tiver muito difícil Porque se você errar Você perde todos os pontos Que você ganhou na sua fase Tô com medo Mas você ainda tem Duas dicas e um pulo Porque você não pode usar as dicas Nem o pulo na última fase Medo define Escolha a categoria É... Música É... Podia cortar eu passando vergonha na câmera Já era Qual a música? É... Abertura de Cronocross Parabéns Acertou 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 Você tá salvo Continua com seus pontos Próxima pergunta Vídeo Vídeo? Vamos lá Sim, pelo estilo de arte Eu... Chutaria... Chutaria... Sete Fiquei em dúvida Sete Fiquei em dúvida se era o sete Ou x alguma coisa Tá salvo Tá tranquilo Beleza Ele foi o único jogo numerado da série Com a estética 16-bit Já que o oito foi lançado pra Playstation 1 E o nove e o dez retornaram a estética 8-bit Legal Nossa Ele acaba comigo, cara Oitava pergunta Escolha a categoria Eu vou escolher vídeo novamente Ok, a última de vídeo Que é pior nas outras do que Tá bom Eu chutaria Dragon's Lair Uh, parabéns Ótimo chute Você tá corajoso Olha, como você já usou todas as categorias de vídeo e música Sobraram capa e objeto Eu vou, então... Pô, o André pega umas capas difíceis Eu tô com medo E objeto Vou de capa Capa Muito difícil Beleza Jogo Rafa, antes de você chutar Você tem duas dicas e um pulo Não esquece que você vai perder todos os pontos dessa fase se você errar Perder todos os pontos da fase se você errar? Isso Isso é muito errado Porque, tipo, na minha cabeça isso daí é Strider Mas... Tipo, eu lembro da capa do Strider ser bem tosca E ele tá segurando um negocinho ali em cima Você pode pular essa ou pedir uma dica Não, ó, pedir uma dica Tá, uma dica O protagonista desse jogo é o participante recorrente da série Marvel vs Capcom É o Strider Aê! Muito bom Yeah! Ah, sua última pergunta é da segunda fase Você chegou até aqui, parabéns Quero uma capa Tá pronto pra passar uma capa? Apesar das inimigas querendo me prejudicar Estou pronto Vamos lá Tomar no cu, né, André? Eu posso chutar alguma coisa, só que se eu chutar, vai estar errado, entendeu? Tó, você tem uma dica e um pulo. Eu quero uma dica. Vamos com dica, vamos lá. Um dos primeiros exemplos do uso de rotoscopia em jogos. Prisca first. Sucesso! Vai que não se embai as aventuras do pênis dourado. Eu não sei. Aí eu fico com medo, eu fico com medo. Ótimo jogo esse, inclusive, pênis dourado. Parabéns, Rafa! Você passou pela segunda fase, intacto, com todos os seus pontos. O que você achou da fase? Achei irado, achei legal e achei um pouquinho roubado, porque o André quis me fuder. Não esquece de curtir, compartilhar e não aguardo para a terceira fase, que vai ser mais difícil ainda. Mas que voa, bruxão! Uh!